Só porque vem anúncio? Ai, que bom! Hoje eu estou aqui para fazer a Pintz, eu tenho que fazer rápido. Eu chamo de Amazon, eu sempre erro, mas... Porque senão, o Mozin vai sair. Então vai ficar rápido um pouquinho o vídeo. Então, pela descrição dele, vou tentar decorar. Eu vou tentar, sinto muito, mas eu vou tentar. Espera aí, deixa eu ver de novo, porque eu acho que eu já esqueci. Mas eu acho que eu vou tentar lembrar. Minha memória é meio ruim. Então, tá. Gente, eu vou tentar lembrar, porque eu esqueço as coisas muito rápido. Tipo, às vezes eu esqueço algumas coisas. Eu esqueço às vezes. Foi mal. Foi mal, foi mal. Ai, pera, deixa eu entrar no YouTube de novo, que eu já esqueci, já. Tá, você não falou, Pintz. Como é que era para ser formado do cabelo? Tipo assim, você não falou, mas tudo bem. Eu não sei, eu não sei, eu sou indecisa. Cada coisa que ficar boa, eu sou indecisa. O cabelo verde, beleza. Beleza. Eu não sei o que fazer, porque eu não sei o que fazer da vida também. Foi mal. Eu já vi, né? O Pintz já mostrou um vídeo, eu acho que dele. Eu acho. É, o Pintz postou um vídeo de Gacha Clube. E era o personagem do Gacha. Pelo que eu lembro, era o cabelo roxo. Eu não sei. Deixa eu ir de novo. Eu preciso ver, porque eu, senão eu não vou lembrar, né? Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Agora sim. Agora sim eu lembrei. Só vou demorar para lembrar o resto. Foi mal. Minha memória é ruim, gente. A culpa não é minha, que a minha memória é ruim. A culpa nem é minha, é a minha memória, que é ruim mesmo. Não me julguem. Às vezes a pessoa tem memória ruim e não sabe lembrar das coisas. Fazer o quê, né? Se a pessoa tem memória ruim, você tem que entender. Entenda? Acho que tá certo. Eu acho. Tá, tá, tá. Vamos... Qual é a cor dos olhos? Qual é a cor dos olhos? Eu esqueci. Eu não sei. Eu posso fazer preto? Eu não sei. Peraí, deixa eu ver se ele falou a cor dos olhos. Meu Deus do céu. É que assim, eu saio do negócio para ver o comentário. Só que tem um... Porém. Por favor, não resete. Por favor, não resete. Por favor, não resete. Resetou. É por isso que eu tenho que sair e ver o comentário rápido. Porque se não, volta tudo do começo. Ah, meu Deus do céu. Eu tive que sair, mas... Foi rapidinho. Mas não. O meu celular não tem paciência. O jogo não tem paciência, entendeu? O jogo não tem paciência para nada. Não tem, não tem. Eu saio para ler o comentário e o celular já ficou bravo. E eu tinha que contar um negócio por aqui. Onde é que estava? Aqui, ó. Não lembro se era dessa cor. Está ficando meio chatinho? Não, está ficando meio legal. Só colocar um... Assim. Espero que eu lembro. Que eu acho... Eu não sei se eu vou lembrar, mas eu... O Pins... Eu vi algum vídeo dele que... Era esse personagem aqui. Eu vou tentar representar, né? Porque a minha memória é ruim. Engraçado que eu nem lembro agora do olho. Não pode ser preto. Eu vou fazer ele assim, ó. Eu não sei se você tem ou não. Me corrija aí, Pins, nos comentários. Por favor. Eu não sei. Roupinha. Por que eu estou voltando no meu lugar? Não. Não. É, eu sei lá. É o prazer. Mas é verde. Eu falei verde. É outro verde. Deixa eu voltar lá de novo. É rosa. É rosa. Ele não falou agora da roupinha, mas eu acho que é rosa. Eu sei lá, gente. Eu só estou chutando. Eu não sei. Sério. Acabei de voltar só para falar que eu acho que era rosa. Eu acho. Não sei. Não sei. Depois eu tento, porque... Depois eu tento representar depois. Mas... Tudo bem. Eu coloquei outro verde. Eu coloquei outro verde. Foi mal. Eu coloquei sem querer outro verde. Espera aí. Deixa eu tirar todos os detalhes. Calma aí. Tirei todos os detalhes. Que só tinha pouco. Vamos continuar. Meu Deus. Eu não sei. Isso para mim parece um skate, gente. Isso para mim é um skate. Para vocês é o quê? Para mim é um skate. Isso para mim parece muito um skate. Não esse sapatinho, outro. Parece um skate. Onde é que fica as luvas? Isso aqui é asa. Eu gosto de asa. Porque é bom para voar. Eu não lembro se ele pediu calda, né? Mas está bom. Meu Deus. Eu vou ficar meia hora aqui. Só procurando. É que eu sou assim, gente. Espera aí, espera aí. Aqui achei os negócios. Meu Deus. Depois de 300, 400 anos. Procurando. Meu Deus. Nem demorou tanto ano assim. Mas é porque... É que às vezes eu passo pelo mesmo lugar. É rosa? Eu não sei. Agora vamos para o... Acho que o último detalhe. Ah, acho que o último. Vamos lá. Vamos. Se eu estiver passando, gente. Desculpa que às vezes eu não enxergo as coisas. É rosa? Ou é amarelo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, ele não pediu. Mas está bom. Acho que eu vou fazer a calça agora. Minha doz, eu vou passar de novo. É... Aqui! Ai, finalmente encontrei. Mas que às vezes eu não lembro, gente. É um roxinho? É um roxinho? Eu não sei. Eu não sei. Desculpa. Mas eu acho que termina... Deixa eu colocar o nome. Agora é só colocar o nome. Como eu disse, Pintz. Se você estiver assistindo esse vídeo, me corrija, tá? Se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Pintz Stars. E esse foi o resultado. Espero que você tenha gostado, né? Porque eu tentei apresentar e não consegui. Mas se eu fizer alguma coisa de errado, você me corrija aí nos comentários. Esse foi o vídeo. Além disso, se vocês querem aparecer no próximo vídeo, comenta aí. Então, tchau!